Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Sindicato cobra isonomia no tratamento a grevistas. Desde a reunião da Fentec com representantes da ECT no último dia 23 de outubro, com a afirmação de que a empresa tem procedido para convocar grevistas para compensar horas no domingo, sem considerar o dobro da jornada, o Sintect S. tem mantido contato com o setor jurídico para orientar os trabalhadores corretamente. Portanto, se você foi convocado para trabalhar os domingos, tire printes e fotos dos documentos que comprovem a convocação. E fique atento à atualização das horas devidas no aplicativo Socorreios, pois observando o princípio da isonomia, grevistas e não-grevistas devem receber o mesmo tratamento sobre a jornada em fins de semana e feriados. Eleição para a CIPA deve acontecer em novembro. A eleição para os representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, deve acontecer no próximo mês de novembro. A CIPA é um importante instrumento para garantir a segurança dos trabalhadores e agora, com a extinção de diversas cláusulas do acordo coletivo e com o exemplo do que estamos vivendo nessa pandemia, mais do que nunca é preciso escolher com responsabilidade. A Comissão Permanente de Saúde e Segurança do Sintect S identificou diversos casos que apontam para a omissão da ECT no que diz respeito à CIPA. Por isso é fundamental que os trabalhadores priorizem votar em quem vai representá-los de verdade, pois sabemos que a empresa tem mostrado pouco ou nenhum interesse em respeitar a vida dos ESCETistas. Professores, médicos, enfermeiros, analistas, técnicos, atendentes, administradores, pesquisadores, garis, trabalhadores. O serviço público é aquele feito por nós para garantir que os seus direitos cheguem até você. Já parou para pensar quantas vezes você já usou o serviço público? Em todos os momentos, nós, os servidores, é que estamos lá. Nenhum país funciona sem servidores. Ninguém aqui quer regalias. Queremos sim os nossos direitos. Por uma reforma administrativa que acabe com os privilégios, valoriza o nosso trabalho e garanta serviços de qualidade para o povo brasileiro. Diga não à PEC de Bolsonaro e Paulo Guedes. Não há reforma administrativa do governo Bolsonaro. Quarta-feira, 28 de outubro, foi dia do servidor público. O ataque aos servidores públicos faz parte do mesmo projeto que quer acabar com os direitos do povo brasileiro, com a privatização de empresas estatais e o avanço do capital sobre serviços garantidos. A reforma administrativa de Bolsonaro e Paulo Guedes não combate os privilégios e nem resolve os problemas da administração pública. É só mais uma tentativa de enganar quem mais precisa. Diga não. A ECT age para afastar o trabalhador do sindicato. Além dos ataques aos direitos mais básicos que afetam saúde, salário e bem-estar, a ECT vem intensificando práticas antissindicais nos últimos anos. Com a exclusão de cláusulas que impactam diretamente na organização da categoria e em formes confusos, a empresa tenta atuar na base do vai-que-cola para cometer abusos sobre a compensação de horas e sobrecarregar ainda mais os trabalhadores. O objetivo é desmobilizar, como pode fazer crer que a luta não vale a pena. Mas é preciso entender o que está por trás desses ataques e, principalmente, que o trabalho do sindicato é justamente reparar essas injustiças, acumulando forças para avançar nas conquistas. Por isso, é importante contar com cada um e cada uma. Afinal, só com o movimento e mobilização é possível vencer. Participe das atividades do Sintect AS. Faça sugestões, envie sua opinião e fique de olho nas nossas redes sociais. Vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Este foi mais um minuto Sintect AS. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.